do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar a sua mãe ela voltou como se fosse um filme analisando o que eu tinha feito errado carai é igual quando tá morrendo, fala tu chama aí, chama aí, chama aí olha agora a brincadeira como é que vai ser pega duas, doze ou uma, duas ou uma uma, uma, duas, uma, duas dê go bora, bora 500 MD3 é, 500 MD3 é, 500 MD3, isso mesmo ai, mano você acredita que esse jogo o novo mandou um chat do jogo na... poxa, já deitei aqui, sem querer Não, mas aí faz tempo, né? Faz tempo, porque agora o melhor do mundo é o cara lá Da gringa lá Miserável E tá isso tudo no emulador, viado Deixa eu ver Poxa, me deram Tô desesperado agora, tio, meu coração se zerou Esse aqui, Leozinho, esse aqui é fenômeno Eu duvido do subir em cima de mim, Leozinho Só fica aí, fica aí Tem um aí, tem um aí, tem um aí, Mito Tem um aí, Mito, tá aí, Mito Eu vou correr, eu tive que ir até o clube Derrubei esse Com um tiro, não, amor, com um tiro, um tiro Dá pra vocês, eu sei, tá um tiro Agora pronto Em cima, em cima já Em cima, em cima Boa, eu me rio antes Eu vi lá como? Ah, eu vi lá Eu vi lá como? O que, Bahiano? Bora Tem ninguém aí, não, Bahiano? Até roubei o cara ali, você é doida Mano, se vocês veem a movimentação do mobile deles aí, é mera coincidência Eu acho que é o Nobru lá O Nobru que pula desde, igual um doente Cara, o Rasha É, mas subiu, ó Subiu, subiu Caramba, eu sou muito delicada Eu fui sem querer e tem um cara me marcando Caramba Mano, não tira esse cara, mano, caralho Me salva aqui, Léo, me salva aqui, Léo Tá aqui, Léo, tá aqui, Léo Caramba Caramba, meu time tá encruzado Obrigado Ai meu Deus Que mirinha arrejeitinho Quando o cara saiu no rio, mano, acho que eu tô sem olho Cadê esses cara, avião? Cadê tão lá? Calma aí, time, top Nobru, adelo Tem um no meio, eles querem pular na direita Eu acho Tomei bala pra desgraça Putz, acho que vai entregar, mano Tá com a cara da entregar Tu Deu mal nobru aqui, viu? Ele desceu, 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 desceu Tu 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 Ai, caralho Tu 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 Vai pular, esse é o pulador hein E aí E aí É uma doze por time só, mano. É uma doze, eu tô falando. Olha, tem garagem. Olha o doente aqui. Mano, me amassou, viado. Só no peito, só no peito. Aqui, minha maçã, mano. Ô, nobru, mano, só no peito. Mandou, mandou. Ficou com um de vida, desgraçado. Vou te vingar, vou te vingar. É, boa, Leozinho, boa. Vamos perder um agora. Nobru a peló. Nobru a peló, me deu três peitadas, fio. Eu falei, caramba. Tá pegado, tá pegado. Ó, direita. Eu falei muito peito, viado. Muito peito. Cadê o U? Tá onde? Uspi, uspi, uspi. Meu pé, meu pé. E tem choque, e tem choque, tá tremendo. Vem cá, pô. Ah, tá deus, pô. Continua, continua. Mano, eu dei muita bala nesta aqui. Você tinha miado já, véi. Eu dei muita bala nele de uspi, véi. Farpei o melhor do mundo. Vejo no que deu. Vejo no que deu, mano. Ele vai farpar, vai falar que eu não tenho medo dela. Criança em Deus. Vai quem caiu ali. Vamos botar aqui o racho. Eu sabia. Ele tomou muito, cara. Um tiro passando. Um tiro marcado, véi. Passou. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu dei cá, filha, moço. Tomei 15, véi. Alguém me salva aqui, pelo amor de Deus. Tá me analisando doente, mano. Olha isso, viado. Pô, boca, véi. Tomei marcado. Esse time tá um fenômeno. Cara, nós estamos o melhor do mundo. Olha, 6x1, véi. Não, tio, eu vou ter que ir pra direção. Não é matar esses caras sozinhos, não. Não, não, não. Não, sai fora. Ai, filho de uma égua. Tomei 15 do NoBru. Viado, o NoBru me deu 15. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Finalizar, Léo, 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 Léo. Tá vindo finalizar, Léo. Olha aqui, Léo. Já foi, já foi, já foi. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Me doa égua, mano. É muito lixo, viado. Ele veio... Mano, ele veio só pra mandar o bandeirão, mano. Ai, Deus doa, nem que... Cara, o macho entrou no lixo, viado. Ainda não tem condição, não. Ai, cara, ele veio, mano. Viado, ele gastou 15 gelos só pra mandar um bandeirão pra mim, o miserável, mano. Toma aí, vai, vai. Mõe a cara aí, BCV. Toma, toma. Toma, mano. Dá uma parada de novo. Nobru tá na esquerda, eu acho, mano. Toma aí. É, Nobru vai, 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 manda o bandeirão. Ó, o Nobru amassando, Nobru. Eita, eita, não vai. Highlight, Nobru. Highlight, Nobru. Highlight. É o melhor do mundo, Léozinho. Não treme, não treme. Highlight, Nobru. Zera, Highlight. Nobru, ruxador, velho. Nobru vai meter um Highlight, mano. Ó, ó. Ó. Eita, eita. Eita, eita, eita. Ó, Highlight. Ó, Highlight. Ó, Highlight. Ó, vem, Marinha. Nobru Highlight inteiro, Havaíeta. Ó, vai. Fala aí, Deus te abruma. Vai, vai, vai. Não faz nada de si. Fala lá o outro, mas onde vai salvar o outro? Passa aí, bestalhado. Parece eu, rapaz. Highlight na partida, não tá primeiro a morrer, velho. Mano, que porra, viado, que porra. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, mano. Aqui, mano. Mano, o meu não pulou janela, velho. Fiquei grudado, igual um boteco, viado. Meu Deus, mano. Caraca, morreu por racha, ou? Morreu por racha, velho. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. É, respeita. É louco, morreu por racha? Ai, fiquei bugado na janela, igual um retardado, mano. Não, vai no USP, não. Calma aí, não. Vai no USP, vai no USP. Bora, bora, bora. É a última, é a última. Vou na M500, contra o G500. Aqui, ó. Você não sabe dar capa, não, com essa arma, não, moço. Ah, mano. Disputado. Vale a pena uma... Diretor Olivia. Passou ninguém esquerda, viado. Sabe, já ia falar. Mas, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Cara, nem vi como. First go. Vai, vai, vai. High right, high right. Cadê o me zerar, mano? Olha o novo Bruno na garagem. Nossa, quem foi que tava lá na loja, mano? Eu pude over. Mano, mano. Acho que tá na loja pro Leo. Eu confio, eu confio, meu mano. Se você confia, que tava copiando. Arca aí, acho. O Udson tá vindo aqui, eu vou derrubar ele. Arca do Udson. Nada de desescapa. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Desescapa aí, acho. Me dá aí, mano. Relaxa, tá? Boca, vem bem com ele. Pegar ele, boca. Pegar ele, boca. Meu capa, vou lançar em mim, vou lançar em mim. Ah, mano. Já tenho tudo aqui. Mano, decapa nele aqui, vem comigo, mano. Puxa aí, chão. Decapa o cara, cadê? Puxa. Tem que ter um ativo. Vou no buco. Puxa, matou todo mundo. Puxa, eu falei boca, vem. Não, você tá querendo trollar. Não, morri. Tô com um gelinho aqui, não muda. Mas um gelinho é capaz de matar sete cara aqui nesse áudio. Boa, mas cuidado, hein. Tem que matar três. Oh, 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 oh. Dobro, é dobro. Tchau, gente. Não, vai ter que pegar ele. Os dois, tio, os dois. Os dois, tio, os dois. Caralho, ele escapa. Tá 20 e vindo raça, Tinov. Oxi. 20 e vindo raça, hein. Ai, vou pegar uns kills ainda, valeu, Tinov. Tamo junto. Vai pegar aqui, eu ia, tá? Pegou. Pegou. Pegou, foi bala na cara. Pegou bala, fico. Olha aí. Olha como é o meu time joga, mano. No bruxo, olha o time, corre. Opa, no bruxo aqui, me ajuda. Decapa, garaja. Eu decapa, não raça, não raça, não. Ai. Boca caiu, boca caiu. Só tem aqui comigo, no meu corpo. Decapa. Oh, boca, toda perdida. O inimigo é o doido aqui, mano. Foi o bochecha. O inimigo é o doido. O firmino é foda. Deu pra direita. Aqui do meu. Olha que do meu. Olha aqui no meu time. Vou pegar o boca. Opa. Vou pegar o boca. Olha que é pra galera. Eu não perco aqui, não. Vim, vim matar o melhor do mundo comigo, não. Vem, mate o melhor do mundo. Vim, vem, vem. Coração, velho. Coração pro melhor do mundo Total respeito por você Melhor do mundo Vai aluxar em mim Já passei a calma Vem Nito, vem Nito Vem gordinho saliente com o moleque pra frente Vem Vem Nito, porra Tem dois aqui na direita Dois, dando um tiro aí Bora você nele, checha E aí, viado, tem dois aqui, mano Caralho, dá não, mano Dá não, filho Eu falei pra vocês que eles não tinham nenhum Dá não, filho Ah não, tropa, dá não Como é o nome dele, porra Gol de um saliente Gol de um saliente É massa feita Cara, dá não, tem que fazer um suor Nobru em boca delas, a maçã, mano Até quando você não vai gastar o cheque de seno ainda Embaixo e esquerda tem, já viu, acho que nobru Gostei, né mano Eu quero nobru mesmo, time Cuidado Mano, tô todo bugado, velho, que desgraça Mano O que você tá sacando com o cara no túnel No túnel É a bochecha, é a bochecha O celular foi lá Só eu que não morri, mano Os fios, fios, filhão Os fios, fios, fios Os fios, fios Iria, né Aquele jogo Certeza Bora, 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 patrô Vamos mandar o próximo Não ganhou, patrô Só pra, né E aí, minha galera E aí, minha galera E aí, bora, Nizão Cadê, Nizão Calma aí, bú Eu nem tô falando nada Eu nem tô falando nada Oi, Nizão Meu irmão da igreja O senhor acredita em Deus Nunca, nunca, nunca Não pra isso aí Pra isso aí que você quer falar, não Desculpa, desculpa Enizão, viado Enizão quer jogar contra eu Bora, Nizão Esse time aí tá muito afirma Você é doido? Ué, você quis jogar contra... Ontem, ué Ontem era o mesmo time, né Ué, só não tinha o Tio Night ontem Não, é Tio Night não faz diferença, não É doido, né Hoje, mas tava ruim Não, tava maçã Eu amo eu Mano, eu vou falar pra você O Nobru tá com regedite no PC, mano Tá, tá com regedite Certeza, velho Vai ser mais um Fazer igual eu fiz com gato Vou chegar filmando já Vou abrir o PC e abrir o regedite, mano É certo Você vai apagar os caras, Nobru? O quê? Você vai apagar os caras? Eu acho que eu vou Apagar quem? O último que ficou e o último Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ainda bem que eu fiz três quilos, família Bora, 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 bora Não vai apagar, não vai apagar Manda o Pix da última Ah, o Racha tem, mano Manda, manda, Racha Caralho, vai revancho Revancha um carro, mano Foi pegado? Vai revancho Foi pegado Você paga, você vai querer ir? Não, descansa Bora, bora, já Chama o time do Enizão Cara o seu time, Enizão Morreu o Enizão, saiu, mano O meu emulador tá muito ruim, mano Tá congelando toda hora, viado E aí Tchau E aí